Comente Tropical Tropical Beat Tropical Beat Tropical Beat, swing pesado, 100% nacional Sejam bem-vindos a nossa terra, país tropical Graças a Deus minha casa é o litoral Onde ele banhou a água com sal Que lava a alma, que tira todo o mal Aos sete mares ecoa, minha voz no plural Aprender a aprender que tu és belo, eu liu A alegria mora aqui, made in Brazil Importa e exporta, simpatia, graça e aconchego As culturas de mão dadas aqui É desse jeito, carnaval, bumbá, meu boi, maracatu e baião Esse aqui é o lugar, rojo, asfalto, sertão Viva batuqueira, mistura de swing nacional Receita brasileira, temperada com beat tropical Viva batuqueira, mistura de swing nacional Receita brasileira, temperada com beat tropical Ingredientes para não engrossar o caldo Anote bem o essencial Acrescente uma pitada de alegria E de amor que é fundamental A arte popular faz parte da alma Alimenta o coração, aquece a calma Inspira um povo, princípios da nossa cultura Tem o sabor e o cheiro da fruta do mato Que fissura, viçosa, fantasia, colorida Tinta da nossa selva que pinta a primitiva Tropical beat, locomotiva Agreste o seat, música ativa Pra se dançar, pra se ouvir Pra se encontrar, pra se divertir E ser feliz, com gosto de banana Soja, milho ou cana O pôr do sol na savana É o sorriso da fulana Canga, chinelo, acarajé E queijo coalho Depois de tudo isso é difícil Pro trabalho no sol de 40 graus Mantendo a tradição Protetor, coco gelado Regatinho e bermudão na terra Fértil onde se plantando tudo Tá depois da madrugada virar E o galo cantar pra curar mal-estar Conheço um remédio bom Nome científico, caldinho de feijão Viva batuqueira Mistura de swing nacional Receita brasileira Temperada com beat tropical Viva batuqueira Mistura de swing nacional Receita brasileira Temperada com beat tropical Ingredientes para não engrossar o caldo Anote bem o essencial Acrescente uma pitada de alegria E de amor que é fundamental Viva batuqueira Mistura de swing nacional Receita brasileira Receita brasileira Temperada com beat tropical Bipan depipa Guiri pir Grandma Padão, tão, pipa la peripetim, para e perdão Bombichitropical 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 Legenda por Sônia Ruberti